E aí galera, beleza? Aqui é o Artv. Hoje, galera, vamos jogar Lego Brawl, que é um jogo de luta com seus amiguinhos, com molecos do Lego, né? Eu sou esse cavaleiro aqui, né? Acho que ele é um cachorro, um cachorro quente. É um cachorro quente, cara. Pô, pô, legal, né? Legal, vamos lá. Eu, cachorro quente, junto com outros dois caras, pra enfrentar quatro caras que parecem muito guerreiros e fortes, mas beleza. Bele. Olha, tem um macaco ali no meio, Macase. Eu acho que ele deve ser um macaco que a gente consegue desbloquear pra lutar com a gente. Vamos lá. Coleta os péssimos, beleza? Bele, vamos lá. Equipe, atacar. Vamos lá, Macase. Peguei. Ai, tem um cara atrás de mim. Cadê o pêssego? Mano, eu não sei onde tá, mas tem muita gente aqui. Mano, eu acho que, peraí, todo mundo é nosso inimigo, amor. É não, é? É. Cadê um por si? Eu acho que sim. Ó quem você tá contra eu. Oxe, meu irmão. É você, esse foguete. Sou eu. Sai. Minha capa, vou me matar. Você tá atrás de mim, eu tô com 10 de vida, eu tô com 10 de vida. Vai morrer. Ah! Tá maluco, tá maluco, tá maluco. Ai, morri pro elefante. Menos mal, não foi pra Mara, né? Podia ter morrido pra mim, né? Podia, né? Mas eu conheço minha amiga. Eu conheço ela porque ela vai ficar gritando Trouxa, morreu. Meu Deus, como tem gente nesse jogo aqui, ó. Ah, morri. Ô Mara, tu matou quantos aí? Nenhum. Matou quantos aí? Eu tinha matado um, mas sumiu, né? Caraca, eu tô muito irada. Sério? Sério, vem me ver. Vem me ver. Vem cá. Acabou? Vem cá me ver. Peraí, meu boneco tá dançando. Eu tô te procurando, Mara. Ok, eu acho que eu te achei. Me achou aqui no meio, amigo? Eu te achei e morri rapidinho. Eu me arrependi muito, tá? Não quero ter te encontrado, tá? Então, né? Eu acho que entendimos o que é isso. Se você matar alguém, você quer um pouco. A gente tem que pegar pêssego. Eu não, eu tô matando aqui. É coletando pêssego. Mas se matar, você é o pêssego da galera, tá? Mara, eu tô irado, eu tô irado. Como assim você tá irado? Eu também tô irado, hein? Eu também tô irado, hein? Eu também tô irado, hein? Não minto, não. Eu tô muito irado, hein? Meu Deus, o cara aqui não conseguiu matar ele. Joguei alguém no void aqui. Meu Deus. Ok, tá quantas frutas aí, Mu? Três, e você? Sete! Tem alguém com sete, é tu? Sou eu! Como é que você pegou tantos? Ah, Mara, meu jeitinho, né? Eu sou irado. Sei não, hein? Pronto, eu ganhei um passarinho que vai ficar dentro do mapa. Opa, eu tenho um golpe da hora aqui. Tem um passarinho! Meu Deus, tem alguém irado ali. Passarinho. Que som é eu? Tem um cara forte! Ok, desatrevei um poder em pêssego. Os passarinhos, eles roubam os pêssegos dos outros, hein? Eu percebi, tá? Eu percebi. O que é que eu tenho aqui? Morri! Foi mal, foi mal. Eu acho que fui eu. Foi não, foi o Richie. Ah, eu tô tudo bem, tudo bem, tudo bem. Eu pensei que tinha sido eu. Não, dessa vez, meu brother. Tem um cavalo, tem um cavalo, tem um cavalo de socorro. Cara, o cara tá com oito frutos, eu não peguei tudo que eu tinha. Caraca, eu tô lutando com o cara de novo, vem aqui. Tem um gigante aqui do lado. Morri. Rapaz, tá com quantas frutinhas? Sete. Tô com cinco, peguei tudo. Caraca, encontrei onde tá a briga. Joguei alguma coisa aí no chão, tá? Meu Deus. Meu Deus, chegou um cara com... Ai, meu Deus, eu tô com quatro frutinhas, galera. Tô zerando minhas frutas! Eita, 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 todas as frutas do jogo foram dropadas no chão aqui. Eu perdi, mas eu ganhei sete frutinhas. Eu ganhei oito. Sete frutinhas. Oito? Não, mentir, você conseguiu oito. Consegui oito. Então, o primeiro lugar ficou com quantas? Vamos ver a tabela. Bras e sacados, olha eu ali. Rapaz, que é o jogo quente. Eita. Olha, destaque! Ei, você, mo. Era tu ali? A gente ficou em destaque, você ficou em segundo, eu fiquei em terceiro. Você ficou no primeiro lugar com nove, o segundo com oito, eu com sete. Olha isso, que da hora. Nice. Nós três perdendo pro bote. Cadê nós dois? Seguinte, galera, agora é o modo free for all. Eu contra a Mooncase numa batalha com três vidas, beleza? Vamos na hora. A gente tá com um barquinho aqui. E olha se tem vantagem no barco, tá bom? Sanduíche não tem não, Grato. Eu tô com armadura pesada, tá? Se eu cair na água, nem que eu aprenda a nadar muito rápido, eu consigo subir. Ô, sanduíche não tem não, Brato. Vou pilotar isso aqui. Opa, vazei. Opa, do nada, do nada, do nada. Opa, eita, tô com água viva. Isso aqui, isso aqui. É o povo, o povo. Caraca, acabou na mesma hora. Pega ela pra mim. Vem cá. Sai. Vem cá. Vem cá. Vem cá. É o meu peixe. Mara. Mara. Eu tô cheio de magia, velho. Vem cá, vem cá, vem cá, bro. Não, peixe, não. Vem cá, bro. Socorro. Vem cá. Socorro. Jota. Não. Sai. Vai morrer. Vai morrer. Não. Não morreu hoje, brother. Ai. Ai. Não, mentira, eu morri. Eu morri. Eu morri. Eu consegui matar, tio. Vou pegar. Pega aí, bro. Ei, meu irmão, como é que pula mais vezes? Por que tu foi nadar, Marinha? Olha a fada voltando. Vem aqui, ô, bruxa que é cara. Volta aí. Ai, meu Deus. A bomba voltou em mim. Ele é o brother. Não, não, não. Ele é o brother. Não, não, não. Socorro. Olha o peixe. Olha o meu peixe. Olha o poder do meu peixe. Ninguém pode contra o poder do peixe. Cara, eu dei esse peixe. Esse peixe é o maior de todos. Vem cá, João. O que é isso? O que é isso? O que é isso que tu pegou aí? Não sei. Ai, meu irmão, metralhador de água? Ah, não. Água viva. Ok, me jogou pra fora. Ok, tem um monte de bicho aqui. Meu Deus, eu quase caí pra fora do mapa, meu irmão. Vamos pôr caranguejo. Uxi, nem gosto, nem gosto. Pega ele, pega ele. Caranguejo, foi tudo embora. Ai, o bichinho caiu. Ih, olha o peixe. Olha o peixe. Calma aí, eu só tenho mais uma vida. Eu não posso com isso. É verdade, você tem que valorizar isso aí, sabe? Exato. Que nem isso aqui que eu peguei aqui, ó. Olha o meu nome. Ai, o peixe. Olha o peixe. Vai pra fora, vai pra fora. Eu volto, hein. Ai, não volto não. Bichinho. O engraçado é que você bateu em mim e ganhou num soco. Eu só derrubei, tá ligado? Todas as vezes. Vamos lá, galera. Outra partida, tá aí o almoquês trabalhando em conjunto, porque trabalhando em conjunto a gente sempre ganha, né, mun? Não sei se é conjunto ou não que vai rolar aqui. Eu acho que é conjunto. Olha aí, olha aí. É, conjunto, conjunto. Peraí, free for all é meio que briga. É, é verdade. Eu acho que não é conjunto não, Bruno. Mas depende. Se a gente combinar certinho aí, vira conjunto, não vira? Não. É, vira. Vira, né? Mara? Vira. Tranquilo, então. Tudo certão. Vamos lá. Ó, o esquema eu vou te ensinar. Free for all. Ó, muita gente. Passou de cinco. O esquema é sobreviver, beleza? Beleza. Vou bater nesse cara do meu lado. Não, não. Sobreviver, Mara. Ó, eu... Meu Deus, tem muita gente aqui. Tentando me bater. Tá todo mundo tentando me bater. Ai, pega o cavalo. Mara, socorro. Jô, tem um cavalo em mim. Só o cavalo? Morri. Meu Deus, subiu lava. Eu vi. E eu tô no cavalo. Cadê eu? Meu Deus, o cavalo e tem lava aqui. Cara, que confusão, galera. Que confusão. Tem muita gente. Um espaço muito pequeno. Ei, meu, sou eu aqui. Lembra de mim? Eu era o seu amigo. Eu sou o verdinho aqui em cima. O que é que tá batendo tu agora? Peguei um arco. Tem flecha? Tenho. Tá bom. Tinha uma lava. Meu Deus. A lava! Cara, eu vou morrer por causa da lava. Eu virei um porquinho. Quem sou? Eu tô vindo um porquinho no meio do mapa. Olha a flecha! Meu Deus. Eu sou um porquinho. Eu sou um porquinho. Eu sou um porquinho também, meu. Eu não fico feliz ainda, mas eu tô achando da hora. Eu sou um porquinho. Morri. Que mundo injusto, tá, galera? Eu sou o verde. A Mara é o cachorro queim, que tá por aí. Eu sou o rosa. Que porquinho. Morri. Bom, só tem tu agora e ele. Pois é, brother. Eu só vou sem ele agora. Pega ele. Pega ele. Bora, faz purê. Pega ele. Pega ele, irmão. Não se preocupe, não. Oi! Eita! Não! O amigo nem fez nada. Cara, eu sou horrível. Eu sou horrível. Eu tentei fazer tudo. Vai tomar flechada. Derruba ele, derruba ele. Boa, 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 boa. Só que eu tô com uma vida agora, né? Ele também. Não é muito bom, não. Flechada dele. Ok, flechada dele. É o negócio é você esperar e jogar ele na lava. É, exatamente. Ok, ele tá matando ele. Bora, brother. Isso! Eu sou o derrubar. Tá empatando. É, Maria! Ganhamos! Que trabalho em equipe, hein? Que trabalho em equipe. Você apanhava, eu matava. Eu só apanhei, né? A gente conectado aqui, ó. Ó, você ficou... Um quarto. Eu não fiquei tão mal, não. O cara matou 19, eu matei 4. Eu ainda fiquei em quarto, eu tô feliz. É, mas não. Foi bom, foi bom. Vamos lá, amigos. Próxima batalha, né? Monkey Kid. É tipo, vai ter uma... É o pêssego de novo. E a gente tem que pegar os pêssegos, é. Pegar os pêssegos. E quem pegar mais pêssegos, não ganha. É isso. Porém, tem cara muito foda do outro lado. Pô, é uma monkey, tipo, no jogo nível 100. Mas é cada um por si. Mara, mas tem um cara de 2 mil batendo na gente. Mas é cada um por si, né? Ó o marquinha aí. É ele de novo. O pêssego. Ó o pêssego. Ó, decora. Pêssego. Por que o pêssego tem uma plantinha na ponta? Não sei. Vamos pegar. É o pêssego. Nunca vi um pêssego? Não tem um plantinha na ponta aqui? Tem. Ui, peguei um pêssego. Deixa eu pegar um hamburguinho, um hamburguinho. Pegou o quê? Ah! Ah! Pegou o quê? Pegou o quê? Socorro! Tem uma maluca, tem uma maluca. Pegou o quê, brother? Nada, não, nada, não, nada, não. Meu Deus, o cara ficou gigante aqui. Socorro, meu irmão. Cara, pra onde eu vou tem gente mais forte que eu, velho. Explosão! Cara, eu só morri. Eu só morri. Eu andei pra lá e pra cá, fugi de um lugar que tava ruim, fui pra um pior. Cavalo! Ei, amigo, não casei. Ei, meu irmão, deixa eu ir pra mim. Solte, 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 solte. Deixa eu levar pra você pra Disney. Meu irmão, meu pêssego. Meu irmão. Carrinho! Carrinho! Mano, cadê meu carrinho funcionando? Cadê meu carrinho? Pistola, então? Ainda bem que eu tô voando. Ah, tem um cara pintar um carro aqui. Mara, tem um cara com 10 mil... Quer dizer, 10 mil... 10 pêssego. Tem 5 pêssego. Tem um cara... 5 pêssego. Esse cara... Meu Deus, cara gigante, cara gigante! Águia! Eu nem vou mexer com ele. Mara, me jogaram fora do mapa. Só quantos pêssego, Zuno? Um. Deixa eu me dar esse aqui que eu tô com zero. É só eu, eu só vou ganhar de você. Vem cá. Dos dois caras não ganham... Ai, 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 ai! Vem, vem, vem! Ai, 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 ai! Vem a cor que vai ganhar de mim? Ai, 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 ai! Não fala o que vai ganhar! Eu não falei nada, não! Eu, hein? Ai, tem muita gente do jogo. Quem sou eu? Águia, pêssego? É, Águia, me ropa o pêssego aí. Tá. Eu vi um negócio aí embaixo. Total zero pêssego. Peguei um pêssego. Peguei um cara no cavalo. Timen! Morri, perdi meu pêssego. Eu me caí no buraco do jogo. Eu caí sozinho. Eu perco um pêssego, perco um pêssego. Todo dia. Agora eu botei o cara no cavalo, fui levar ele pra fora do mapa e o mapa me levou pra fora. Que vida difícil. Eu preciso power-up, eu preciso power-up forte. Eita, ali, mara com pêssego. Mara, você tá com dois pêssegos, Mara. Vai querer brigar? Mara, você tá com os pêssegos, tá ligado? Eu, tipo, não tenho nada. Eu gosto de pêssego. Vou pegar o cara que tá em primeiro lugar. Ele tem quantos pêssegos? Dez. Onze. Tem outro com onze. Pera aí. Ei, velho. Essa galera aqui com pêssego... Ele é realmente muito bom, viu? E eu sou realmente muito ruim, tô com zero. Mano, eu não entendo, mano. Falta 59 segundos, dá um jeito aí, Mara. Mata ele. Mata tu ele, tu que é bom no jogo. Eu tenho dois pêssegos. Cara, é só matar. Eu vou matar ele. Ele tá fugindo. Se eu pegar ele, eu vou pro primeiro lugar. Pegaram meu pêssego. Ai, mun, 30 segundos. Dá um jeito aí, faz a... Usa magia. Que magia, cara? Sei lá, o que você souber. Talvez que se ele morrer, vai dropar tudo, né? Não, dropa um. Sério? Não, pô, deve dropar mais. Faz dropar mais aí, dá um jeito aí. Não dá, vida. Ô, meu Deus, 10 segundos, eu tô com zero pêssego. Perdi o pêssego. Mãe, eu tô com zero. Teu dois. Foi muito. Meu Deus, todo mundo tem poder, todo mundo tem magia. Eu tenho uma espada de graveto. Teu dois pêssegos. Não, eu não quero nem ver o resultado. Quer dizer... Derrota. É o resultado aí. Não olha a tabela não, por favor. Deve estar em último, né? Mara, eu nem tô aqui na... Cara, tu deve estar muito em último. Cadê tu também aqui? Uai, porque eu não preciso estar aqui, eu devo estar ali, ó. Ah, não tô. É, ali, ali comigo, né? É, o rejeito... Olha, eu tô em quinto. Meu Deus do céu, que velho. Pelo menos eu tô em sétimo. Pelo menos eu fiquei em último. Ei, você, dona Mara, não é uma batalha. Não, fara oeste. Caraca, tá um calor aqui, hein? É, liga o ar. Não, armadura, né? Liga o ar aí, gato. Ei, vem cá, vem cá, tá indo pra onde? Olha o trem! Ô! Minha amiga. Ei, deixa quieto. Ei. Eita, não, eita! Que isso, que isso, que isso, que isso, que isso, que isso, que isso? Ai, meu irmão, que isso aí, isso aí, isso aí? Meu Deus. Isso aqui, isso aqui. Não, isso aqui, isso aí, deixa quieto, deixa quieto. Isso aqui, eu achei aqui. Ai, o trem, eu caí, tu viu? Olha o trem, bebê. Mano, aquele caiu, eu me engolir, mano. Olha o cavalo! Opa, bombinha, vem cá. Minha! Meu Deus, eu não tenho nada, ela tem tudo! Uhul! Minha vez, dona Mara. Olha o trem! Mano, esse trem é perigoso, viu? Vambora! Ei, você. Eita! Esse negócio aqui. Beleza, você pegou o melhor, né? Vem cá, João. Vem cá, Jotinha. Vixe, as bombas. Joguei dois, joguei dois. O trem é novo! Cara, não para de passar trem em mim. Olha as bombas! Às vezes é bom pra todo lado. Ai, morri. Não, morreu não, tudo bem, eu morri agora. Morri agora. Não, morri, morri, por favor. O trem! Não, mentira, esse trem é teu amigo, é? É meu brother. Ai, socorro, ela tá no descavalo. Aê, trem inimigo da Mara! Olha o trem. Puxa, mané, eu acho que é um balão. Ah, tem um rima, viu? Puxa, tá maluca. Olha! Olha o trem! Meu, amor. É, ainda bem que você falou, porque realmente ele tava ali. Pô, eu tô com uma vida, né? E aí? Te falar, ele realmente tava ali mesmo, viu? Ai, pegou o Ibi. Puxa, joguei pra tu. Olha o trem. Olha o trem. Meu Deus. Mãe? O que é essa bola aqui? Nada. Nem peguei. Ai! A bola não era nada? Ela vai recuperar a vida. Ah, tá, legal, legal, legal. Ai, morri. Aê! Tem um chance, tem um chance. Ai, o trem! Ah, não, velho. O trem é perigoso, cara. O que aconteceu? Eu comecei a dançar no hambúrguer, o meu não era nada. Uma galinha? Foi uma galinha? Toma uma galinha. Toma uma galinha. Peraí, tá uma galinha me cutucando, né? Oxi, o que é isso aqui, Marcos? Eu achei. Peraí, o que é isso aqui que eu achei? Não, não, o trem! Melhor que o meu! Olha o trem! O que é isso aqui? Socorro! Eu tô com pouca vida! O trem! Macei! Não! Eu lanço a cenoura. Mano, eu com uma bazuca, Marcos, lanço a cenoura e ganhou. Olha que mundo, né? Mas, galera, se você gostou, 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 o seu like aí embaixo. Como meia pro canal, se quiser que eu trabalhar no jogo, deixe seu like e comente. Valeu, beijos e até mais! Fui!